Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Nari, e no vídeo vocês conferem mais uma aventura de H111, dessa vez estou dando continuidade à aventura anterior. E dessa vez eu encontrei, não, no vídeo anterior eu encontrei alguns BRs aqui, cara, que tem uma base aqui, eles me deram arma, a gente conseguiu matar os grills, sacanear os grills. E vamos pra igreja, galera, vamos pra igreja, vambora! Pachassus! Bora, 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 bora! Festa, Pachassus! Tem até o Lampião nessa porra aqui, cara. Lampião é o... Temos o chefe do cangaço. O chefe do cangaço aqui, ó, o justiceiro do Nordeste do H111. Cadê a maré bonita? Cadê o gringuei bonito? É, já estamos chegando aí, I9, é mais I8, né, pra cima aqui. É, mais pra frente aí. Depois do morro aqui já é igreja. Ô, Sôme, tá com vergonha não de ficar pelado assim, cara? Ô, louco! Vou pelado, mano. Vou estuprar tudo e todos. Ah, então tá beleza, então. Eu rasguei a roupa. Pra fazer arco e flecha? Mochila? Ih, ah, fazer mochila, calma aí. Vou fazer uma machadinha aqui de scrap metal. Ah, tem um scrap metal aqui pra vocês que tem base. Não sei se interessa. Tá tranquilo. Tá de boa, né? Tá de boa. Agora sou bandidã, mano. Agora tô com um paninho na boca lá. Agora sim. Bora! E galera, no vídeo anterior, a gente encontrou dois gringos, um australiano, que queria fazer guerra com esses caras daqui. A gente sacaneou ele. Matamos ele. E ele falou, tá declarada guerra com os brasileiros. Pessoal não vê a gente chegando. Ah, agora... Olha essa neblina. Toma selco e jatobá, velho. Vocês têm que se ligar agora nessa base australiana aí que ele falou, cara. Vai que é mentira dele. Pode ser mentira, né? Falou que ia fazer... Tem uma base aqui na frente. Depois do morro, velho. Os caras são nervosos. Ah, é? Então vamos ficar ligados, então. Porque Abomination é o servidor da Zika. Cara, tá pra nascer um servidor mais... Mas é PR, mano. Tá pra nascer um servidor mais agitado que Abomination, cara. Sério mesmo. É, isso é verdade. Tem base em tudo quanto é canto nessa porra. Olha, cara, essa neblina é muito... É muito foda essa neblina, cara. Ficou muito... Ficou muito, tipo... Vai se fuder, tá ligado? Atrapalha muito, hein, velho. Atrapalha muito. A gente anda... Mano, dá nem pra enxergar a igreja, velho. É, aí tu bate cara com os caras. Isso é verdade. Neblina tem hora que atrapalha muito. A igreja a gente nem viu. Também que a gente não vai tomar de sniper, né, te lendo. É, é verdade. Tem essa vantagem. Aqui, jogos de sniper, tá fudido com essa neblina, velho. Não consegue ver nada. É verdade. Caralho, velho. Eu não consigo ver a igreja daqui. Que bizarro. Tá muito foda. É, Andalilha, aperta algum pra falar no grupo, senão os caras vão ver onde você tá. Ah, é, pode crer. Tem essa função agora, né? Uhum. Isso é verdade. Funçãozinha pra descobrir onde tá os outros escondidos, quando eu tô falando. Tem um gringuei aqui, ó. Tem um gringuei ali na porta da igreja. Peraí, vê se ele tá armado. Se não tiver armado... Oh, vários, calma aí. Tem dois, tem dois, tem dois ali, ó. Vamos, vamos... Alguém tem algema aí pra sacanhar? Não, eu tô sem algema. Não tem não. Tá cheio de gringuei dentro da igreja. Hello, gringueis. Hello, gringueis. Uhum. Escaper. Esse já foi. Hey, bro. Skipper. There's a lot of people. You guys suck at this game, man. Holy shit, how are you shot? I'm just killed, I'm just killed. I'm just killed, I'm just killed. Oh, bitch. Fuck you, nigga. Fuck you, nigga. Fuck me, nigga. Get stuck, nigga, with the motherfucking shotgun, nigga. Get ran with the motherfucking shotgun, nigga. You ain't shit, bro. You ain't shit, nigga. Don't cry, gringuei. Don't cry, gringuei. Don't cry. Please, don't cry. Please, don't cry, gringuei. Aqui, tem uma... Tem uma... Tem uma doze aqui, cara. Pega aí. Peguei, peguei que é doze. Só tá sem condição, mas tá de novo. Já limpamos... Ei, fecharam a igreja, cara. Puta, que pariu. Ah, não, dá pra entrar. Olha que bizarro. Tô voltando. Tô dando respal pra chegar aí. Fecharam, mano. Já é a dança de verdade. Fecharam a igreja, cara. Que sacanagem, velho. A Casa Sagrada de Jesus fecharam ela. Que merda, velho. Vamos dar um passinho em Bubas, então. Ai, caralho. Todo mundo me tira, velho. Aonde, aonde, aonde? A... A merda molhou já, velho. Puta, que pariu. Aparece que eu não morre agora. Que iralho. Aqui, aqui. Do lado, do lado, do lado. Qual o lado, velho? Ali. É isso aí? Lado direito da igreja. Lado direito, direito, direito. Na base, na base. No lado direito da igreja. Ei, gringuei. Você vai ser meu amigo. Morri, 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 morri. Caralho, não morre com a 12? Morreu. Cadê o outro? Cadê o outro? Morreu. Tu morreu onde, cara? Tu morreu onde? Morri ali do lado. Nasci oito, nasci oito. Vou correndo o primeiro. Cuidado, cuidado aí, galera. A treta já... A treta já tá rolando aqui. Puta que pariu. Cuidado aí, galera. Dá um... Dá um... Uma paciência aí. Ok. Já tô vendo aqui a igreja. Já tô indo aí. Tem treta pra caralho acontecendo aqui. Juntar BR, cara. É uma... É muito bom, cara. Dá muita treta sempre. Abomination. Essa base aqui, Andarilha. Tem que cuidar. O cara fica na torre aqui, ó. Ah, pode que ir. Foda. O cara deu um tiro de 12, parece. De 12 ou de rifle? Aqui, 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 aqui. Olá, gringuei. Olá, gringuei. Olá. 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 Caralho, a 12 é muito foda. Ali, tem mais um ali, tem mais um ali. Ali, de 12, de 12. Ô, caralho. Tá armado. Matei, 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 matei. Matei. Tô sangrando. Matei o cara da 12, hein. Matei o cara da 12. Learn English, you fucking swine. Sim, 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 sim. Cal, cal. Obrigado por ter leite. Tem o cara aqui, ó. Tem o cara nessa bola aqui à frente, ó. Aqui na frente tem o cara. Cuidado, cuidado. É só matar, é só matar. Foda. Qual foi, qual foi, gente? Tem aqui. Tem o cara que tem essa base aqui da frente, cara. Essa base gigante aqui, ó. Tem o cara aqui, ó. Acabou de entrar. Ali, ele pulando, ó. Ali, 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 ali. Vira? Galera, se liga, se liga. Tem uma sniper aqui no chão, hein. Só pegar aqui onde eu tô. Tem uma sniper aí. Pô, peguei um casaco maneiro. Matamos uns caras ali. Velho, achei que ia morrer ali pro cara da 12, velho. Achei que ia morrer. Ai, morri de sniper! Meu Deus! Nossa! Que merda! Falei, cara. O cara lá da base, velho. É, na base. O cara lá da base. Eu tiro nele. É, é. Que pariu. Acertei ele. Ele recuou, ele recuou, ele recuou. Porra, nasci em 6, galera. Nasci em 6, galera. Filho da puta, tá espirrando em sangue ali em cima da base. Vou ver se eu consigo voltar aí, cara. Vou ver se eu consigo voltar. Tô em 6. Tô em buba. Foda de buba que é longe pra caralho. Pertinho, pertinho. Não é tão longe assim, não. Vou tentar correr. Acho que é uns 5 minutos correndo, né? Mais ou menos. Caralho, eu zumbi correndo ali, cara. Comendo. Olha, eu zumbi comendo o player. Que bizarro. Quer que a gente vai te encontrar? Quer perto daí? A gente vai andando pra isso e andando pra cá. Ó, primeiro kit socorro. Ah, pode ser, cara. Só que eu perdi a porra toda ali, né? Perdi a porra toda ali. Foda que eu nem vi onde tá teu corpo, cara, essa nebulina. Tá ali embaixo. Logo onde eu matei aquele cara de 12. Ó, a galera que tava ali. Tava... Tinha 2 snipes. Tinha uma porra de coisa. Olha quanta coisa aqui, cara. Aqui, ninguém comigo aqui, hein? Tem o cara aqui, tem o cara aqui. Ai. Recua, 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 velho. Volta, volta. Vem, vem. Olha que zumbi, filha da puta. Vem, vem aqui em cima de mim. Quanto loot aqui, mano. Caralho. Cara, o servidor da bombilha está muito bom. Muito richado. Ó, tem um cara aqui. Sniper lá. BR! Fontes! Tinha munição ali, Nari? Ei! Tô chegando lá na água. Vem cá comigo, cara. Vem encontrar com os amigos meus. Vem cá, vem cá, vem cá. Tô correndo pela estrada, cara. Encontrei um BR junto comigo aqui também. Mais um BR. Nossa, aleluia, tem um BR jogando, velho. Pois é, cara. A gente tem um grupo ali grande de BR. Você tem grupo? Cuidado aí, cuidado. Tem uns três caras aí. De armos esse ali. Tô alto. Tenho, tenho sim, tenho sim. Tô lá na frente, cara. Tirar essa bota aqui. Aí, suave, me segue, velho. Faz muito barulho. Eu tenho uma casa só que eu vou rir, velho. Não, eu já vi. Tem uma casa, velho? Lá na E5, mano. E5 é perto de Presidente Valley, né? Olha, a gente tá atrás da igreja, hein, mano. Galera, eu tô em 7 já chegando com o BR. Ele joga em TS ou alguma coisa assim? Skype ou... No momento não, cara. E aí, pra vocês, a boca aqui é quente. Cara... Seu boot ainda tá lá, barilho. Beleza, eu vou tentar recuperar, cara. Eu tinha arma... Tinha bala de 12 ali, bala de... Snipe, Snipe. Capacete militar. Só que na hora que eu tava pegando, cara, foi... E mandou uma bala na minha cabeça de Snipe, cara. Filha da puta. O Sniper não tá deixando pegar. É, o Sniper tá matando o céu. Eu dei no Sniper, mas eu não matei. Foi no peito, aí ele... Acho que se curou. Bom, tô em 7. A igreja é. Tá perto. Um pouco. Vamos correr, galera. Vamos correr. Descionei pra você, mano. Tô chegando atrás da igreja agora. Tô passando por Juan e Pai no development. Tô chegando atrás da igreja. Tô com um arco e flecha aqui. Deixa eu ver o que mais... Caralho, tem um chinês aqui chato pra caralho falando, mano. Mata esse chinês aí. Mata ele. Olha que legal, cara. Já aparece a cesa verde... Eita, porra, me acertou. Do player. Tu morreu agora? Tu tava numa casa? Sua... Não, não. Não? Não, não. Tô aqui atrás da igreja, velho. Fonte, tem um player aqui, cara. Executa ele aqui no caminho. Vamos executar ele. Tem um player aqui, velho. Tem um player aqui, velho. Tem um player aqui, velho. Hello. Hello, hello. Tá logando. Tava logando, né? Sacanagem. Blackberry, vamos pra cima. Tem que fazer um ar, que vai ter que seguir. Você acertou, mano. Tô me chegando, hein. Tô nas casas aqui perto da igreja já, hein. Essa porra vai morrer, velho. Ele vai morrer de sangrando. Quem tá vivo na igreja ainda? Tem alguém aí na igreja ainda? Tem, tá tudo atrás da igreja. Tudo atrás da igreja. Beleza, galera. Tá vivo ainda, né? Ele tá tranquilo aqui. Eu vou tentar pegar meu loot lá no corpo, cara. Será que eu devo ir pra lá agora? O cara pode tá marcando, né? Eu tô trocando tiro com o cara aqui na frente. Tem o sniper ali, cuidado. Se trocar tiro com ele, a gente consegue recuperar o loot, hein. Que ele vai ficar recuando. Dá flechada, alguma porrazinha. Vamos pra cima. Tô chegando com mais um BR pra fortalecer. Tá sem arma, né, fonte. Bom, eu tô com um, pelo menos agora eu tô com um. Eu tô, relaxa, eu vou fazer um arco. Ó, tem um cara do grupo lá atrás de mim, ó. Correndo, de ver. Quem é que tá lá atrás? Não, de ver, de... É uma ponta verde, tem alguém correndo nas minhas casas ali. Não sei se é alguém do grupo, provavelmente. Aperto um pra falar. Bom, eu tô correndo de volta. Agora é... Agora é... Tô chegando, tô chegando. O loot tá por aqui, velho. É, tá por aí. Ó, tem um player ali correndo. Já vi, já vi, já vi. Tem um player ali pegando loot nosso, cara. Não deixa não, não deixa não. Ali, ali, ali. Eu tô indo lá, eu tô indo lá, eu tô indo lá. Puta que pariu. Mata ele, mata ele. Filha da puta. A gente tá tirando de arco aqui. Ele tá de 12, ele tá de 12. Ele tá de 12, caralho. Filha da mãe. Deixa ele chegar perto não, velho. Ele tá de 12, mano. Fudeu. Vai, pega, 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 pega rápido. Peguei rápido, mano. Galera, troca tiro ali na... Tem mais um de 12 aqui em cima. Pegou? Peguei, mas não consegui pegar bala. Peguei, mas não peguei bala. Vou ver se eu pego agora. Caralho, vai. Puta, caralho. Pegou de novo. Filha da puta. Tá difícil. Sniper tá marcando. Caralho. Legal. Eu peguei a Sniper, mas não tinha bala, cara. É Sniper, é Sniper. Ele tá marcando muito bem esse Sniper, hein, cara. Porra, esse cara tá um profissional de Sniper aqui na Abomination. Mas beleza, galera. Valeu aí pela participação aí. Boa treta aí. Mais, valeu, brother. Valeu, valeu. Já, já. Valeu, valeu. Falou, pessoal. Depois vocês me mandam mensagem lá dizendo quem são vocês aí. Pra saber quem que é. Valeu? Beleza. Valeu. Valeu. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Morremos pros dois... Morri duas vezes pros Sniper de cima da torre. O cara tá muito bem posicionado. A gente não conseguiu bater de frente com eles. Mas, cara, é isso aí. A base é Abomination perto da igreja, cara. É o lugar de treta certa. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir, compartilhar, se possível, favoritar o vídeo. E se inscrever no canal pra continuar acompanhando a série de H111 e de outros jogos que vêm por aí. Muito obrigado e um forte abraço. O fogo cedeu do um lado aqui. Oh, fogo sagrado. Fogo sagrado. Oh, fogo sagrado. Nós oferecemos a você todos os gringues que querem dar o brioco. Abençoe eles. Amém. Amém. O que é que tá aqui? Hey, man. Which one is the cranberry? Hey, Extint. Can I ask you something before I show you the way? Yeah. Do you love me? Yes. Prove that you love me and press F6, brother. What does that do? Just press F6. Oh, my God. It's getting gay. Oh. F6 for my friends. Extint. My, galera. A conversa. Oh, my God. Oh, I know you're gonna kill me. No, we're not gonna kill you. Just press F6 so we can improve their levels. Oh, my God. It's getting gay. Oh, my God. Now you need to press F6 to my friends before we talk. I did it once. No. One more time. He's just gonna shoot them. Yes. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, vocês. Gang bang. So, if we're gonna start a big war with you guys. You wanna start a war? Oh, man. You better... You better... Say sorry, my friend. O que vocês acham, galera? Vou matar ele. Now they decide to you, man. Lampião, vai que é a tua. Cara, é tu o Tom Darilho mesmo, velho? Sou eu, pô. Caraca, eu vou matar F6 pra tua, velho. Vem cá. Obrigado, cara. Ai, que delícia, cara. Que delícia de F6, cara. Vou ter me dar um tiro podo pra comemorar. Ai, que delícia, cara.